Milhares de fiéis participaram hoje das homenagens à Nossa Senhora da Conceição da Praia. Este ano, por causa de um problema na estrutura do palco, a missa não aconteceu em frente à Igreja da Padroeira da Bahia. Pela primeira vez, após anos de tradição, a missa foi celebrada dentro da igreja que leva o nome da Padroeira da Bahia. A estrutura montada para a celebração campal foi condenada. Eu só pediria que se tratasse as festas religiosas com a mesma atenção que se tratam outras festas, as profanas. Porque isso aqui não é algo só da igreja, isso é o patrimônio da Bahia, essa festa, ela é padroeira da Bahia. Eu penso que essa festa mereceria um pouco mais de respeito pela longa tradição que tem. As homenagens à Nossa Senhora da Conceição da Praia foram acompanhadas por milhares de fiéis que lotaram a Basílica. Para muitos católicos, a devoção à Padroeira da Bahia é uma tradição familiar. Mais ou menos nos 70 anos, a Nossa Senhora está na minha família. Minha bisavó era devota, minha mãe, minha avó. Ela ganhou a imagem e desde então a gente sempre faz as reverências à Nossa Senhora, agradecendo a saúde, agradecendo a paz, a união da nossa família. Para as comemorações, a imagem de Nossa Senhora da Conceição da Praia ganhou um novo manto azul com bordado dourado. O vestido branco foi confeccionado por dona Conceição, que completa hoje 72 anos e é devota desde criança. Eu pratico religiosidade desde os 9 anos de idade que eu frequento essa igreja. Aí o meu tio me trazia para a festa da Nossa Senhora da Conceição da Praia. Então é assim, é uma oção, é uma prática de religiosidade. Você vai fazendo, você está costurando, você vai pedindo, fazendo pedido para a família. A festa em louvor à Nossa Senhora da Conceição da Praia é a mais antiga celebração religiosa do país. A imagem da santa foi trazida pelos portugueses na época da colonização. Mas foi há 160 anos que a igreja proclamou como verdade de fé o dogma da Conceição de Maria. Eu venho do sul, onde se tem uma grande devoção imaculada, mas fiquei assim gratamente surpreso de ver como aqui a festa entrou no coração do povo. E por isso assim nós estamos aqui em nome de todos os baianos para dizer adeus. Obrigado pela mãe de vosso filho, obrigado pela nossa mãe. O cantor baiano Targino Gondim participou da missa e emocionou os fiéis. Ninguém vem mais pedir. Eu acho que o que a gente deseja, o bem ao próximo, tudo que a gente deseja para a gente também, a gente consegue, alcança. E vem, na verdade, aqui agradecer, parabenizá-la e mostrar o amor que a gente sente por ela. E um dos momentos mais aguardados foi a saída da imagem de Conceição da Praia de dentro da Basílica. A padroeira foi recebida com aplausos e chuva de pétalas. Depois os devotos seguiram em procissão pelas ruas do comércio, agradecendo pelas graças alcançadas. Muitas graças, muitas mesmo. Principalmente do meu neto que nasceu prematuro, com 750 gramas, e hoje está perfeito, lindo, maravilhoso. Maria, 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 Deus, Deus, Deus.